Eu tenho uma grande gratidão com o Djavan. Djavan foi uma pessoa muito importante, que eu tenho que lembrar isso aqui, porque ele vai saber que eu tenho essa gratidão, que às vezes pode ser... Eu fui fazer um show em Maceió e o Djavan foi no meu show, e foi no camarim, o meu empresário falou, o Djavan tá aí, o Djavan tava estourado com lilás, amanhã, outro dia, tava estourado, pop total, o Djavan era o cara, né? E ele foi no meu show, e que honra, eu falei, pô, eu recebi você aqui, ele falou, eu venho trazer um recado da minha gravadora, que os caras querem muito você lá, eu vou te dar o telefone, você procura o Marcos Mainar, que esses caras só falam de você, eles estão loucos pra você, eu, se fosse você, eu ia. É importante o Djavan ver eu contar essa história, porque às vezes dá a impressão que a gente não lembra, mas tem que lembrar. E aí ele me pôs pra pilotar um Ferrari, uma Ferrari, que na segunda-feira eu liguei, porque...